O fato de estarem em casa isolados não tira a alegria e a vontade dos idosos celebrarem as datas especiais. Nos vídeos, E nas fotos, eles se mostram vestidos a caráter e com muita comida típica. Aqui é festa junina hoje, ó. Tem pinhãozinho, bem gostoso ali, ó. Feito na panela. Porque velho tem pouco dente. Então só pecado não dá. Tem que ser bem cozido pra aguentar os dentinhos da gente, né? E esses idosos jovens de espírito se divertem, mesmo isolados na quarentena por conta do novo coronavírus. Que essa alegria contagie a todos, sem o descuido com as medidas de proteção. Quanta alegria, quanta ilusão, na linda noite de São João. E é louco. Acende a pogueira, saca babão, na linda noite de São João.